Tô pouco me fodendo pra que não fode, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dá uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai toma uma bala, vai parar na bala, então para de falar, sem que se cale, não passa o sufoco, já traga a mão, caliza Eu quero ver, só quero! Aí, bagulho é esse mesmo, geral vontade no bagulho, então vem com a mão pra cima se quer rei, 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 aí, aí, esse é o tatu, a piadinha que eu lembro, cê é tatu posto e piranga, então tatu caminha dentro, aí o bagulho é sério, meu não vou chegar tranquilo, não faz cara feia, mano, pra mim, que isso é vacilo, é tipo Lord, mano, isso é vacilo, cara feia, pra nós é fome, Que os menores passam sorrindo Aí o bagulho doido cê não entende nada Essa mora com a mentição já vai chegando a destravada Cê tá ligado mano, cê parece um MC estranho Que eu vi o talento dele era desse tamanho Aí eu batalhei com ele, mandei pro subterrâneo E fiz a azeitona parecer ele com o próprio crânio Aham, aham, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Satisfação aldeia, ó Vai, vai, Zion Tô bem tranquilo no freestyle, agora só pra aquecer O talento é pequeno, mas já vai matar você Que eu explico pra você, cê parece um androide Cabeça de humano, corpo de espermatozoide Então sai, que aqui cê não arruma nada Chego bem pesado, mandando na improvisada Veio do RJ, explico agora tá tu Tira o high porque eu te mato, vai precisa do SAMU Então vem, que eu chego pesado, mandando aqui na sessão E explicando que é hip hop, não é primoff de coração Tá ligado que eu chego aqui na minha picadilha Eu vou bater em você tanto que vai doer até na sua família Cê é louco? Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do SAMURAI Barulho pras rimas do TATU TATU 1 a 0, TATU recomenda Chego bem pesado, mandando na improvisada Tá ligado, tu tá aqui, cê não passa de coitado Veio mostrando como que faz na sessão E você agora já vai ser aniquilado Que eu chego bem pesado, meu mano Tá ligado que aqui não tem treta Primeira vez que eu vejo um capuz em cima de um planeta Então vem, tio Que eu chego bem pesado na sessão Você fica encabulado e não passa de coitado Faz cara de mal, tá ligado? Que eu tô legal e você não passa de recalcado Tio, que eu chego bem pesado, meu mano A rima é profunda, você vai voltar pra RJ Com a sola do meu pé na sua bunda Tio, vai notando Eu te explico pro cê ver Agora cê tá mais fedendo que as capivaras do Tietê Eu não vou levar meu pé na sua bunda pro RJ Eu vou ser mais cruel No máximo vou levar pro seu crânio Botar na minha casa e deixar de troféu Entende a parada, meu mano Que eu rima o mais brabo que nem o revel Cê acha que teu flow é insano Se liga que agora é que o meu mais cruel Tá ligado no papo, moleque Eu chego no canto fazendo rap bolado Quem sabe que é meu encanto Você é o mano bolado Você é o mano tatu Que eu olho pra tua cara e mando você tomar no cu Aí, eu não vou enxergando, mas agora Tá ligado? Eu vou chegando, cê não sabe rimar Bota roupa de MC e acha que vai gastar Ganhar dos samurais, moleque Não vai dar Cê falou que vai doer na minha família Cê tá ligado que tu não é rato de quadrilha Não vai doer na minha família Eu vou te bater tanto que cê entra numa lata de ervilha Cê tá ligado que eu te explico no momento É a ervilha, simplesmente o tamanho do seu conhecimento Que eu chego e explico agora na sessão Você é da área federaça, eu da informação É do tamanho da ervilha, tá completo Eu multiplico até uma mostarda no deserto Quando cê entende o dialeto, eu sou completo Espermatozoide, tu nunca chegou a tempo Tá ligado que eu explico nessa trilha Eu rimo demais Que eu demonstro pra vocês como tatu é sagaz Eu chego lá na batalha e vou botando Que eu chego por aqui na sua cara, eu causo dano Você não causa dano, eu vou, vou, vou mostrando Bateu de frente com o samurai logo Tô gaguejando, tá ligado, floreçando Pergunta pro seu mano Cê tá falando polonês, eu não sei o que cê tá falando Agora você apanha, senta no Netflix Eu não tô gaguejando porque eu rimo em remix Sacou? Você não passa de um vacilão E a sua face agora vai parar É bem no chão Cê rima de remix, mesmo um escroto Tipo o Dalzin, combiando o som dos outros O papo não é certo, moleque, tua aparência Você é só uma foto, essa moral é referência Aê, tá ligado então tiozão Que eu te explico agora, você é um vacilão Você veio de é de rota, tá ligado, é solorota Enquanto nós tá trampando e fugindo lá da rota Cê tá trampando e fugindo da rota O cana pega, dá dois tapas e faz você de chacota Te chama de vagabundo e vai pro travesseiro Sua mãe te dá uma coça, larga de ser vaconeiro Rapaz, palmas pra essa batalha Palma, palma pros moleque Ô careca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do tatu Barulho para as rimas do samurai Samurai 2 a 1 Sabor Sabor